O mundo é natural, a carne é mortal É a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negociou O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida, Deus o dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador, o Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo o seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio pra você Hoje você não entende Mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro O Deus tem feito o meu saco pra você O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negociou O peso da tribulação não dá pra comparar O peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida, Deus o dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador, o Calvário declarou Com o sangue de Jesus Com o sangue de Jesus Para o mundo o seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio pra você Hoje você não entende Mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro O Deus tem feito o peça pra você A cruz é a cruz A cruz é a cruz, a habilidade do milhão É o domínio, sou a mágia fonte Para o céu Diga-se pra Deus Não pegue o que é seu A trajetória saca Ele escreveu Ele conhecia a força e a fraqueza De um pecador, o Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o seu valor Para o seu valor Diga-se a sua cruz A cruz é o braço de equilíbrio pra você Deus tem recompensa Deus tem recompensa pra você Deus tem recompensa pra você Deus tem recompensa pra você Eu ofereço esse louvor pra você que está nos esquecendo Deus tem recompensa pra você Deus tem recompensa pra você Deus tem recompensa pra você Ou não sai Eu acho que dificuldades